A palavra geopolítica ganhou notoriedade sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, embasando as estratégias dos países nas suas reformulações de políticas e definições espaciais, sobretudo as grandes potências. Dentre esses grandes países se destacam a Alemanha e a Itália, que baseavam suas ideologias no nazismo e fascismo, a Alemanha com o nazismo e a Itália com o fascismo. Na Alemanha, o tema geopolítica recebeu uma significação especial pelo general Karl Haushofer. Karl Haushofer foi um jornalista, político e professor de geopolítica e história militar na Alemanha. Ele foi um dos iniciantes a protagonizar as ideias de geopolítica no seu país, no período em que as guerras ocorriam, sendo esse um dos fatores que marcou a importância da posição política alemã em todo o mundo. Mas antes de adentrarmos a esse contexto de guerras, vamos falar um pouquinho sobre a biografia O general Karl Haushofer nasceu em Munique no dia 27 de agosto de 1869. Karl Haushofer era filho de Max Haushofer, um professor de economia, e sua mãe se chamava Adele Haushofer. Após completar os estudos secundários em Munique, adentrou no serviço militar no exército da Baviera, onde trabalhou como instrutor na academia militar. Em 1887, incorporou o primeiro regimento de artilharia de campo e completou a escola militar Bávara, a academia de artilharia e a academia Bávara de Guerra. Em 1896, Karl Haushofer se casou com Martha Mayer. Haushofer continuou a sua carreira como soldado profissional, servindo no exército da Alemanha Imperial. Em 1903, começou a ensinar na academia Bávara de Guerra. Em 1908, o exército mandou Karl Haushofer para Tóquio para estudar o exército imperial japonês e também prestar aconselhamento como professor de artilharia. Essa jornada ao Japão alterou o curso da sua vida e marcou o início da sua paixão pelo Oriente. Durante os quatro anos seguintes, viajou pelo Extremo Oriente, onde aprendeu várias línguas como japonês, coreano e mandarim. Karl Haushofer foi um estudante devoto de Schopenhauer e durante a estadia no Extremo Oriente, começou a se interessar pelos ensinamentos esotéricos orientais. Tornou-se fluente o suficiente para traduzir textos hindus e budistas, o que o fez se aproximar do misticismo oriental. Alguns estudiosos acreditam que ele foi o líder de uma comunidade secreta de iniciados numa corrente do ocultismo, através da qual ele teria tentado elevar a Alemanha à potência mundial. Mas essa especulação foi negada pelo próprio Karl Haushofer. Karl Haushofer viajou pelo Extremo Oriente, aprendeu filosofia oriental e ideologias políticas. Ele também visitou países como a Índia, o Tibete. Nesse período em que Haushofer esteve no Oriente Médio, de 1908 a 1910, suas experiências alimentaram os conteúdos de seus trabalhos. Em 1912, Haushofer, mesmo doente, é estimulado por sua esposa a escrever seu primeiro livro, Daini-Hon, tendo como temática principal o Japão. No ano de 1919, defendeu sua tese intitulada Orientações Fundamentais no Desenvolvimento Geográfico do Império Japonês, que teve como recorte temporal de 1854 a 1919. Durante grande parte da Primeira Guerra Mundial, Haushofer participou em duros combates, tanto na frente ocidental como na frente oriental. Suas observações entre 1908 e 1910 sobre as estratégias militares, especificamente no Japão, foram muito importantes para organizar a tropa alemã nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, o projeto intelectual do general ganhou forma. Haushofer se interou de obras como O Estado como Forma de Vida, de Rudolf Kellen, inventor do termo geopolítico. Desde então, o general alemão se aproximou da temática, buscando aprimorar o conceito de geopolítica para o contexto da Alemanha e seus interesses políticos. Desse período em diante, Haushofer passou a ter a geopolítica como objetivo final. Convencido de que entre 1914 e 1918 a Alemanha sofreu uma guerra que visava o seu aniquilamento, Haushofer desenvolveu a ideia de a Alemanha se transformar em uma grande potência mundial. Neste contexto, a Alemanha estava em busca de afirmar o seu poder perante os outros países, possibilitando oportunidades para fundamentar as suas concepções do pensamento político e estratégico. No período subsequente à derrota alemã de 1918, Haushofer, próximos aos seus 50 anos, multiplicou suas atividades. Além de ser professor de geografia e do ensino superior, foi também criador e editor de uma importante revista de geopolítica. Nesta revista, ele pôde aprofundar seu conhecimento teórico que objetivava tratar os assuntos do Estado, a partir da fusão da área da geografia com a ciência política, a chamada produção teórica da Escola de Munique. A vida política de Haushofer começou a se transformar em 4 de abril de 1919, ano em que ele começou a dar aulas de geopolítica na Universidade de Munique, a Rudolf Hess. Assim como Rudolf Hess, Haushofer considerou as condições do Tratado de Versalhes injustas e humilhantes, porque a Alemanha perdeu parte do seu território e de todas as suas colônias. A aproximação acadêmica rapidamente se converteu na aproximação pessoal entre Hess e Haushofer. Rudolf Hess foi um dos principais condutores das leis antissemitas na Alemanha. Hess se tornou amigo próximo da família de Haushofer, inclusive de sua mulher, de ascendência judaica, Martha Mayer. Por meio de sua estreita relação com o deputado de Hitler, Rudolf Hess, Haushofer teve boas conexões com o partido nazista. O geógrafo dedicou especial atenção à defesa que consistia na geopolítica militar, expressão frequentemente intercambiada com geografia militar. No final dos anos 30, Haushofer secundarizou o conceito geopolítico de pan-região e voltou-se para outro. Em 1941, ele argumentou que a mais importante tarefa da época era a construção de um bloco continental da Alemanha, passando pela União Soviética até o Japão como um forte contrapeso ao poder global britânico. Esse Heartland seria construído voluntariamente pelo mútuo acordo entre as três potências. As ideias de Haushofer advogavam uma aliança da Alemanha com a Rússia e o Japão, que deveriam ajustar suas respectivas esferas de influência e formar uma nova constelação de poder na Eurásio. Na visão de Haushofer, essa partilha levaria à constituição de três grandes áreas supercontinentais, denominadas pan-regiões. A Euráfrica, englobando Europa, África e Oriente Médio, submetida à suzerania alemã, a Pan-Ásia, abarcão da China, Coreia, Sudeste Asiático e Oceania, sob domínio japonês, e entre ambas a Pan-Rússia, gigantesca zona tampão formada pela Rússia, Irã e Índia, tutelada pela ex-União Soviética. Finalmente, o general geógrafo alemão concebeu ainda uma quarta Pan-região, a Pan-América, que englobava todo o continente americano sob o domínio dos Estados Unidos. Contudo, a realidade da Segunda Guerra Mundial destruiu o sonho geopolítico de Haushofer, com a evasão da União Soviética pela Alemanha na Operação Barbarossa. Essa operação de guerra colocou-se totalmente em oposição aos argumentos de Haushofer, pelo Acordo Mútuo do Bloco Continental, e foi o evento decisivo para a demonstração de que os nazistas usavam a geopolítica como instrumento de propaganda, e não como ciência que guiava sua política. Com a fuga de Rez para a Escócia, em 1941, Haushofer perdeu sua melhor conexão e proteção na Alemanha nazista. Em 1942, ele abriu mão de seus compromissos oficiais, retirou-se da política para viver seus últimos quatro anos em sua mansão no sul de Monique. Nesta mansão, cometeu suicídio junto com a sua mulher, a semi-judia Martha Meyer, em 1946. Legenda Adriana Zanotto